Eu acabo de pagar o empréstimo, eu já quero crédito amanhã. E quantas vezes eu já falei pra vocês e torno a repetir, o banco tem lastros, o banco ele tem dados sobre você. O mercado financeiro sabe tudo sobre você. Se você acabou de pagar agora, qual que é o prazo para que você vai dar para o sistema, para o sistema não mais ver isso sobre você? Estão me procurando, principalmente aqui nas lives, por isso o intuito da live de hoje é esse assunto, devido a quantidade de pessoas que estão pagando as suas dívidas, honrando os pagamentos, mesmo que aconteceu alguns problemas financeiros aí atrás, as pessoas estão honrando os pagamentos de alguma forma. Então, eu paguei com desconto com 99%, com 98%, com 100% de desconto nos juros, paguei o valor principal. Então, alguma coisa está acontecendo. Ou eu paguei 100% o valor do principal, ou eu ganhei desconto nos juros e parcelei o restante, mas eu paguei. Então, muitos de nós estamos honrando aqueles pagamentos que não vinha acontecendo de forma natural. E muitas pessoas acabaram ficando com a inadimplência desses 5, 6, 7 anos, devido a alguns efeitos de natureza. Por exemplo, eu conheço muitos aposentados que acabaram fazendo empréstimo pessoal lá em 2012, 2013, quando o crédito ficou mais fácil e eles colocaram um percentual maior para os aposentados pegarem dinheiro. O que aconteceu? Aquele pessoal que não tem a educação financeira, ele acaba fazendo o quê? O banco te oferece, eles ligam para vocês aposentados, oferecendo um empréstimo. Você ganha R$ 1.200, eles te oferecem um empréstimo de R$ 15.000. R$ 15.000, preste atenção, R$ 15.000 em 60 meses para pagar. Então, eles te oferecem um empréstimo como esse, ou estica as parcelas em mais vezes, depende do banco. E aquele pessoal acabou aderindo a esse crédito pessoal, consegue pagar umas parcelas, mas ele fica sem o dinheiro daquele mês, porque eles descontam do valor. E o dinheiro que ele pegou de R$ 15.000 em alguns poucos dias e meses vai desaparecer. Aconteceu. Aí ele faz o quê? Ele vai procurar crédito em uma outra instituição financeira, que não pede garantia do crédito. Ele faz o quê? Ele aceita aquelas taxas de juros que eu mostrei para vocês ontem. E aí ele faz o empréstimo, ele já sabe que ele não vai pagar. E acontece do nome ir para o SPC. Este é um dos exemplos. Outros exemplos é o cara está trabalhando, ficou desempregado, tinha uma dívida adquirida, ele não consegue voltar naquele patamar que ele ganhava, ele faz o quê? Não vou pagar o banco, porque entre pagar o banco e alimentar a minha família, eu vou alimentar a minha família, não o banco. A outra forma que acontece é o banco oferecer para o aposentado ou para a pessoa que está ali naturalmente com o banco, o reparcelamento de uma dívida. O banco oferece um juros de 2.9, 1.4. O cara acredita que se ele parcelar aquela dívida que ele tem, ele vai se dar bem lá na frente, mal ele sabe que quando o banco reparcela a dívida, ele fica com um bloqueio ali até ele quitar. No meio do caminho acontece algum problema familiar, ele acaba não conseguindo pagar, honrar o pagamento de uma repactuação que ele fez. Quando ele repactua uma dívida que ela estava ativa, para ele é o fim. Porque neste momento o banco entra com uma ação e tenta pegar tudo que o cara tem. Então neste caso aqui também é um grande problema que vem acontecendo muito. As pessoas não sabem que quando ele tem uma dívida e ele não fez acordo, ele tem um respaldo jurídico. Quando ele repactua a dívida, ele aceita fazer um acordo, ele tem ali um outro respaldo jurídico. Porém o banco tem a faca e o queijo na mão com a outra pessoa. Então fazer um acordo, você está assumindo aquilo que você fez. Quando você faz um acordo, você assume aquilo que você fez. Este é o perigo. E está aí essa quantidade de pessoas, nessas condições que nós estamos vendo hoje no mercado. De lá atrás, há cinco anos, seis, sete anos atrás, entraram nessa onda e acabou acontecendo o que está acontecendo aí. Pois bem, as pessoas pagaram, passaram cinco anos, a dívida caducou, caducou. Ou a dívida prescreveu, ou eu fiz o acordo, honrei o pagamento. Mas Leandro, eu fiz um acordo com o Bradesco, paguei, fui lá na agência para abrir conta. O gerente falou assim, que eu nunca mais vou ter crédito. Você sabe por quê? Leandro, eu fiz um acordo com o Banco do Brasil, paguei a dívida. E o gerente falou assim, para mim, que nunca mais, nem adianta pisar os pés nas agências, porque eu não terei crédito no Banco do Brasil. Leandro, eu paguei com o Santander. Eu estava devendo, tinha cheque sem fundo, quitei, paguei, honrei o pagamento com desconto. O gerente falou que eu nunca mais terei crédito com o Santander. Leandro, eu fui lá na Caixa Econômica e o gerente falou assim, pelo menos por esses anos você esquece a Caixa Econômica. Nós não te daremos crédito mais. Pois bem, vamos lá. Todos nós temos uma história para passar do que aconteceu com a gente. Eu já contei a minha para vocês várias vezes e outras pessoas também teve a oportunidade de esclarecer e explicar o que aconteceu. E muitas pessoas, depois dessas novas ondas, têm vontade. Muitos têm vontade de se relacionar com o Bradesco de novo devido aos novos produtos que o Bradesco tem. Outros querem se relacionar com a Caixa Econômica devido aos novos serviços que a Caixa Econômica tem. Outros querem voltar com o Banco do Brasil devido aos novos relacionamentos. Outros querem voltar com a Caixa Econômica, com o Bradesco, Itaú, o Santander e por aí vai. Cara, não tem problema algum. Nenhum problema. Uma porquê eu contei para vocês a história. É que todas essas histórias que eu contei, vocês viram que eu não falei em nenhum momento que o cara planejou a dar golpe. Não falei isso. Eu contei todas as histórias que um efeito de uma natureza poderia acontecer com todos nós. Aconteceu comigo. E quando eu fiquei na situação de inadimplente com a Caixa, Itaú, Bradesco, eu tinha vergonha. Como todos nós que temos boa índole, nós temos vergonha. De passar em frente ao banco, olhar para ele e falar assim, aqui nunca mais eu vou ter crédito. Então a gente tem vergonha, a gente sente esse efeito da forma da natureza que nós fomos criados. E eu me lembro muito bem do meu pai, quando meu pai devia no Itaú uma vez, meu pai trabalhava na Antártica. E eu era uma criancinha e eu não sabia de nada. E um dia minha mãe falou para mim assim, você pensa que seu pai não passou por dificuldade? O seu pai ficou devendo no Itaú, eles vinham de bicicleta cobrar em casa. Olha para você ver. Eu nem imaginava isso. Que eles iam de bicicleta cobrar na casa da pessoa. Minha mãe falou que era uma vergonha. Então a gente vê como que todo mundo já passou por dificuldades. Por problemas financeiros e tudo mais. Só que, eu me lembro também, que o meu pai, quando ele se aposentou, a dívida existia ainda. Sabe quanto que era? R$85. Eu falei, pai, paga essa dívida. Para o senhor não serve, porque meu pai não faz crédito, não faz nada. Só para o senhor tirar isso do caminho. Meu pai pagou a dívida. R$85 com o Itaú. O Itaú, até hoje, oferece para ele cartão credit card, black e tal. Meu pai não aceita. E meu pai tem a conta e conta. Ele recebe a postadoria pelo Itaú. E a gente fica assim, o banco vai voltar a dar crédito ou não vai? Eu paguei agora. Muitas das pessoas, muitas das pessoas, não têm crédito depois que ele fez o pagamento, devido a eles não tomarem cuidado depois do pagamento feito. A maioria que não consegue crédito, porque são pessoas afoitas. São pessoas que não dão tempo para o tempo. Eu acabo de pagar o empréstimo, eu já quero crédito amanhã. E quantas vezes eu já falei para vocês, e torno a repetir. O banco tem lastros. O banco tem dados sobre você. O mercado financeiro sabe tudo sobre você. Se você acabou de pagar agora, qual que é o prazo para que você vai dar para o sistema, para o sistema não mais ver isso sobre você? Qual é o prazo que os bancos puxam para saber sobre a gente? O Santander, cinco meses. Então, você pega lá o Santander, ele pega os últimos cinco meses e olha o seu histórico. Então, você vai pedir crédito no Santander sabendo que nos últimos cinco meses eles vão saber alguma coisa sobre você? Não, você vai dar um tempo para trabalhar o seu score. Perasa, Boa Vista, Codex, Brasil. Vai operar o banco, você vai trabalhar com o banco, ou seja, é uma operação que você está fazendo. Você estava devendo para o banco, você machucou o banco, você perdeu a credibilidade, o banco não tem mais confiança em você. O que você precisa fazer? Mostre para ele ao contrário. Faça ao contrário daquilo que você fez. Você começa a trabalhar a conta no banco, movimenta a conta e pare de pedir crédito. Deixa que naturalmente isso aconteça, ele vai fluir natural. Seis meses movimentando a conta, trabalhando a conta, direitinho, não está desesperado buscando aí no mercado empréstimo, cartão, cheque especial. O banco em seis meses não te dá nada? Você chega no gerente e fala, olha, eu tive problema com vocês, paguei, já faz mais de cinco anos que aconteceu isso. Eu não devo mais nada, estou me relacionando de novo com vocês. Hoje eu estou em um outro patamar, eu gostaria de ver a possibilidade de solicitar um cartão de crédito, um empréstimo, um cheque especial. O gerente vai olhar lá e falar, não, eu não encontrei nada que desabone você. O seu único problema aqui é seu score que não está legal. Então aí você vai trabalhar seu score. Leandro, eu fui no Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil falou para mim assim que nunca mais eu terei crédito. Esse gerente, quando ele fala isso, ele está se baseando em alguma coisa que ele está vendo no seu cadastro. Alguns clientes, alguns clientes, não todos, alguns clientes, você sabe que são desaforados. Algumas pessoas são desaforadas. Ela deve e ela pisa, ela processa, ela pisa, ela processa. Chega a um ponto que o próprio gerente conhece o cliente e ele vai lá e faz uma marcação. Aí acabou para o cliente. Quando chega a esse ponto. Do afrontamento. Porque o banco não é obrigado a dar crédito. Para ninguém. Ele dá para quem ele acha que deve dar. Ou tem alguma lei que fala, você é obrigado a dar empréstimo para esse fulano. Você é obrigado a dar crédito. Eu não conheço. Nunca vi isso. Então, assim, o gerente do banco, se ele falar para você que você nunca mais terá crédito ali, alguma coisa tem no seu cadastro. E não adianta você querer enfrentar que você perdeu. Esse cara aqui, você já era. Então, cai fora. Não existe só esse banco. Tem outros no mercado. Nós temos centenas de bancos digitais. Temos vários bancos físicos. Por que você vai querer se estressar com esse banco? Então, vamos lá.